Olá, bem-vindo aqui a mais um programa da série que você já se acostumou, que é o Jornal da Record News Talentos, ou JR Talentos, como a gente trata aqui toda vez. Queria lembrar você mais uma vez que está aberto para a sua participação, se você estiver gravando um CD ou um grupo de música, se você já publicou alguma coisa e quiser mandar aqui para a gente, fica mais fácil se você me mandar no e-mail, porque aí a gente pode selecionar e tal, e avaliar para te convidar para vir aqui. Queria lembrar o seguinte, o programa JR News vai sempre ao vivo no nosso portal, o portal r7.com, portanto para mandar qualquer comunicação é o Heródoto, que sou eu, heródoto.r7.com. Uma das músicas sempre apresentadas aqui no JR News encerra o jornal durante a semana. Aliás, eu acho que é o único telejornal do país, não tem nenhum outro, e toda noite encerra com a participação de um artista da música popular brasileira. Muitas vezes cantor, muitas vezes compositor, muitas vezes instrumentista, mas sempre tem uma música no final do jornal. E hoje nós temos aqui um convidado que me mandou então, ao invés de uma, ao invés de um CD, me mandou aqui uma camiseta, e o título então da camiseta é Forasteiro, é o Ítalo Lenker, que está aqui conosco. Ítalo, obrigado pela participação, prazer em conhecê-los. Obrigado, é uma satisfação muito grande nossa. Por que a camiseta Forasteiro? Então, Forasteiro é o título do meu primeiro disco, é uma das músicas do CD, e a brincadeira com Forasteiro é porque eu nasci aqui em São Paulo, e fui muito novo pro Ceará, e morei em um monte de cidade. A nossa música tem influência de vários estilos musicais, não se restringe a um único estilo, e é por isso Forasteiro. Por isso Forasteiro? Todas as direções. Bom, realmente é um nome bastante cearense, Ítalo é o nome cearense, eu na Leica também me parece que tem um certo som cearense. Um pouco, né? Um pouco. Bom, qual foi a primeira música, Ítalo, que a gente vai ouvir? A primeira será Navazante, que é uma parceria com Bruna Moraes. Bom, isso é bem do Nordestino, hein? Navazante? É lá, Navazante. A gente está precisando do Navazante, né? Está muito. E é uma parceria com Bruna Moraes, que inclusive já tive o prazer de estar contigo aqui no seu programa. Então vamos lá, Navazante. Ok, vamos lá. Chuva que canta, Acorda meu amor, Chora a relva, Solidão me chamou. Chuva desceu nos olhos de quem viu partir Olhos negros no breu E é correr pra ver Chuva se esconder No mar e é só ver você pra querer Campa 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 Finda A chuva Convida pra chover Chora o mar só Foi-se embora o amor Chuva desceu Nos olhos de quem viu partir Olhos negros no breu E é correr pra ver Chuva se esconder No mar E é só ver você Pra querer Cantar E é correr pra ver Chuva se esconder No mar E é só ver você Pra querer Cantar E é correr pra ver Chuva se esconder No mar E é só ver você Pra querer Pra querer Cantar E é só ver você E eu conheço E eu conheço esses caboclo Aqui de lá Esses dois Esse terceiro aqui Vamos começar pelo terceiro Esse grande produtor musical Baterista Percussionista Cabé Pinheiro Meu grande amigo Aqui no baixo Também produtor musical Compositor também Peter Mesquita Peter Mesquita E aqui a minha direita Meu parceirão Grande compositor Instrumentista Muito instrumentista Daniel Conte Bom A gente tem tido A oportunidade aqui De acompanhar Vários e vários Novos instrumentos Vão chegando aqui Eu como também sou leigo Nesse assunto A gente vai agregando coisa Pinheiro Me conta que instrumento Que é esse aí Que é a primeira vez Que eu vejo Um instrumento desse Isso aqui é Cerâmica Cerâmica É um Udu Drum Como chama? Udu Drum Udu Drum Parece Udu Udu Drum Esse é o som dele? Esse é o som dele O nome dele É um instrumento nigeriano Ah é? É As nigerianas Usavam pra tocar Enquanto os nigerianos Tocavam tambores De pele As mulheres ficavam Dentro das suas cabanas Enfim Não sei como se chama Elas faziam É um instrumento Bem artesanal Elas faziam pra elas tocarem E é um instrumento Bem baixo E tocavam de forma Que não atrapalhasse Os nigerianos E onde é que você descobriu Esse Udu Drum? Ele é Hoje em dia Ele é muito popular Eu gosto muito De música africana E as suas vertentes E ele foi um grande instrumento Que eu descobri Há uns anos atrás São uns 10 anos Que eu já tenho Uma pequena coleção De um Udu Drum Ah é? Tem uma coleção disso? Tem Só ele chama de Udu Drum Ah só ele O Udu me chama de vaso Toca esse vaso aí Vaso Moringa Moringa Toca esse vaso aí Moringa 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 já é ofensa Né meu? Pera aí Tá certo Interessante Então vamos ouvir Como é que chama Essa primeira música Essa primeira música Se chama Navazante Que é uma parceria Com Bruna Moraes E inclusive Meu amigo Daniel Conte Me deu a honra De ser a segunda pessoa A gravá-la A Bruna gravou No disco dela E o Daniel acabou De gravá-la No primeiro disco dele Também Chamado Estadia Tá bom Qual que a gente pode ouvir agora? Agora a gente pode ouvir Um samba Esse samba Tem uma história engraçada É Não posso contar não né? Eu fiz pro Carlinhos Brown Esse samba aqui E como é que chama o samba? Se chama-se Clara É uma parceria com a minha irmã Camila de Oliveira Coincidentemente Eu sempre mando as músicas Pros meus amigos Uma amiga minha falou Nossa você fez essa música Depois que o Brasil perdeu Pra Alemanha Aquele 7 a 1 Não foi? Eu falei não Não foi Por que casa? Você vai ver que tem um trecho na letra Que parece que foi mesmo Se chama-se Clara Então bora Obrigado Noite Nesse quarto Meu brilhante Brilho eu Hoje Quem me der a passarela Aquarela Pinta A faca curtou Na hora Meu conto de fada Chora Chora Foram Tirados Meus pincéis Verde azul Em rubro Negro Manchou Meu sol Oh Clara Oh Clara Amanhã Brilho eu Brilho a você Nessa intensa Bendição De ser anil O meu sonho Não morreu Nesse Brasil Noite Noite Nesse quarto Meu brilhante Brilho eu Hoje Quem me der a passarela Aquarela Pinta A faca Cortou Na hora Meu conto de fada Chora Chora Mas foram Tirados Meus pincéis Verde azul Em rubro Negro Manchou Manchou Meu sol Oh Clara Amanhã Brilho eu Brilho a você Nessa intensa Bendição De ser anil O meu sonho Não morreu Nesse Brasil Mas o meu sonho Não morreu Nesse Brasil O meu sonho Não morreu Nesse Brasil Bem, a gente volta aqui para a segunda parte do nosso J.R. News Talentos Hoje Nós estamos aqui ouvindo o Ítalo Lenker e seus companheiros que estão aqui conosco mostrando um pouco da música popular brasileira Ítalo A segunda gravação foi um samba A primeira o que foi? A primeira a gente diria que ela é uma música em três em três por quatro dependendo do estilo que você gravar ela pode ser considerada uma valsa uma chacareira uma balada O que é exatamente uma chacareira? A chacareira é um ritmo argentino um ritmo argentino em três do norte O Pinto pode explicar Explica aí Ele já viajou muito ele tem vários amigos irmãos Entende melhor Caramba Mesmo depois da Copa do Mundo ele continua amigo Continua Continua Fazer o que? Mas então tem influência de várias regiões do continente sul-americano Nós já vimos que nós estamos falando da Argentina Falamos do Nordeste Agora o samba A música nordestina inclusive tem uma influência muito forte da música árabe e acho que eu sinto isso mais forte nesse trabalho do forasteiro em si pelo fato de eu ter morado no Nordeste eu tive a felicidade de ver muitos caras muito legais tocar em um acidente pequeno eu vi Xangá e tive a oportunidade de ver o Geraldo Azevedo tocar assim de perto foram as coisas que marcaram a minha infância musical Quem fez o desenho que a gente está mostrando aí na... Ah, que legal isso aí eu preciso muito agradecer a Roxane Weisenberg ela que criou essa arte que cabe essa campanha do nosso primeiro disco Ficou muito bonita é quase que uma rosa dos ventos A ideia foi essa exatamente essa uma rosa dos ventos Uma rosa dos ventos muito bonita ficou muito bacana Grande Roxane muito obrigado Ficou bacana Bom, vamos ouvir mais uma qual a gente vai ouvir? Vamos embora Também uma parceria com a minha irmã Camila de Oliveira Quer dizer, você em vez de brigar com a sua irmã como todo mundo faz você faz música com ela? Rapaz rapaz, a gente brigou tanto já mas eu tive essa felicidade de ter a minha maior parceira minha irmã a gente fez muita música junto um beijo para a minha irmã que está na Índia agora Está na Índia? E do disco inteiro eu acho que tenho metade a parceria com a minha irmã Camila de Oliveira Vamos embora Mais uma vez Me encontro longe Lá do lado da lua aqui na rua Parece que você está sempre entorpecida de saudade Saudade quando chega muda e se acumula Dói, 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 dói Aquela roupa colorida verde, verde é o que me anima ainda O teu cabelo O teu cabelo leve levado solto louvo de imagem pura Mas a saudade adentro peito e lhe tritura Rói, dói, dói, dói Vou colar com meus carinhos Os pedaços seus Os pedaços seus Pássaro cantar Se perdesse no caminho Olhe o teu colar Olhe o teu colar Aquela roupa colorida verde, verde é o que me anima ainda O teu cabelo O teu cabelo levado solto louvo de imagem pura Mas a saudade adentro peito e lhe tritura Rói, dói, dói Vou colar com meus carinhos Os pedaços seus Deus Disse o ar no passarinho Teu lugar sou eu Se esquecesse do destino Pássaro cantar Pássaro cantar Se perdesse no caminho Olhe o teu colar Olhe o teu colar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Bom, então, obrigado pela participação de todos Somos, então, uma saideira Vamos embora Para terminar Antes Eu quero agradecer muito, Heródoto Pela oportunidade Você Acima de tudo Uma figura muito íntegra Dentro do jornalismo Agradeço demais Pela Boa vontade Foi uma surpresa Você chegar Pegar a camiseta E mostrar assim Muito obrigado Eu que agradeço Então vamos finalizar com a Tirano Que é uma parceria também Com minha irmã Camila de Oliveira E muito obrigado Os meus parceiros Por estarem sempre comigo Vamos embora O meu pensamento Ligado no teu movimento E quem sabe um dia eu me contento E aprendo que o teu movimento Não está ligado no meu pensamento Ei, quem é teu rei? Rei da rima é a prosa A rainha das flores É a rosa em desabrochamento Eu nunca entendi o mundo E agora, agora entendo Muito menos Jamais entenderei Tirano, vá tirando Suas mãos De cima de mim Deixa eu sozinho Que hoje eu tô Tirano, vá tirando Suas mãos De cima de mim Deixa eu sozinho Que hoje eu tô Desencantamento É isso que o amor me causa No momento eu permaneço atento Quase nada me arrebata Ouvir a sua voz não aguento De jeito nenhum Tirando, vá tirando suas mãos De cima de mim Deixe eu sozinho Que hoje eu tô tirando Vá tirando suas mãos De cima de mim Deixe eu sozinho Que hoje eu tô ruim 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 Pintemesquita Que hoje eu tô ruim Música Música